Festas e Eventos TV Um oferecimento de Espacio Bianco Noivas Com consultoria de moda noiva Suzy Ramos 3028-3486 Um espetáculo de balé com música boa Para homenagear a Bossa Nova O balé Isadora Danca encenou o Dançando com Bossa Veja Um show de movimentos, arte e sensibilidade Foi assim o workshop 2008 Mostra de Dança Realizado pelo balé Isadora Danca O espetáculo Dançando com Bossa Coloca a delicadeza do balé na Bossa Nova Ritmo brasileiro que conquistou o mundo Esse ano a gente está nessa comemoração Nessa celebração dos 50 anos de Bossa Nova no Brasil E é um tema bem nosso A nossa música que está pulsando E tem toda essa assinatura desses poetas maravilhosos Vinícius de Moraes, Tom Jobim Então nada mais oportuno que aproveitar Essa temática, eu acho que é um privilégio Que bom que a gente está com essa oportunidade A gente fez uma pesquisa bem detalhada Da trilha toda, desde que surgiu As músicas, as canções E tentamos nos fixar nas canções mais populares E também naquelas que emocionam Então tem uma variedade enorme de músicas, de canções, de poemas No palco, bailarinas de todos os níveis da academia Mostravam tudo o que a dança lhes ensinou Fazer as crianças vivenciarem o mundo do balé É um dos objetivos da apresentação As saias representavam o calçadão de Copacabana Lugar onde a bosta começou Tanta graça e simpatia Arrancaram os aplausos da plateia As coreografias foram criadas pelas professoras do Isadora Duncan E são resultado de um imenso trabalho O evento também foi marcado por reencontros emocionantes Bailarinos que um dia começaram a academia Isadora Duncan Hoje brilham pelo mundo Ana Lúcia veio da Alemanha e matou as saudades de casa Nossa, a emoção é muito grande É um prazer enorme Porque eu cresci aqui dentro do Isadora Duncan Tudo que eu aprendi de dança Toda a minha formação técnica, profissional Foi aqui dentro do Isadora Duncan Então é minha casa, né? Parece que eu fiquei longe um tempo e estou voltando para casa É maravilhoso, maravilhoso Jorge Fernandes é outro prata da casa Que está orgulhoso em rever os amigos Ele apresentou um solo criado especialmente para essa noite Eu estou super orgulhoso de estar voltando É a primeira vez que eu participo aqui com ela Desde que eu fui para São Paulo Para mim está sendo super importante Estar aqui dando essa força para ela Participando desse workshop que ela já faz Há mais ou menos uns 20 anos Pela luz dos olhos teus Meu caro amigo e garota de Ipanema Foram parte de uma belíssima produção musical Feita pelo artista Chico Simão Me, queijo Me, queijo Ecre WITHIN Feita pelo artista Chico Simão Os pedidos Eu amo o buro Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui